De um dia Com certeza eu não tive todas as mulheres que quis Nada ou pouco tempo, as que amei Dos caminhos que segui, confesso, poucos fiz Das certezas todas loucas que vencei Agora vou friar um canto de sol Só pra mim Não quero mais você com esse jeito a ponto De dizer, meu bem Uma cidade inteira pronta pra estrear Campeonato de estrelas É estrelas Eu sem papel, sem razão, sem gostar do que Deus deu Erros em lugar Onde andará Aquela velha confiança esculpida Se pra ficar Preciso encontrar em caras emergentes Eu me encontrar Encontrar a mim mesmo, eu mesmo, eu mesmo, eu mesmo Me encontrar Uma cidade inteira pronta pra estrear Campeonato de estrelas É estrelas É estrelas Eu sem papel, sem razão, sem gostar do que Deus deu Esse lugar Onde andará Aquela velha confiança esculpida Se pra ficar Preciso encontrar em caras emergentes Teu bem-lhe do queira Com beguendo Uuuu 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 Amém.